A Cidade de Campinas é o seu lugar! A Cidade de Campinas é o 12º maior economia do país. Realmente é um lugar extremamente próspero e que nós temos que estar aqui. A partir de hoje, nós continuamos a nossa história. Da humildade que a gente tem de, cada dia, se melhorar, aprender. Faça esse dia a dia, faça esse aprendizado, vale a pena, pra trazer crescimento, porque aí vem ter o crescimento da empresa e o crescimento pessoal de cada um também. Vem! Vem! Vem pra cá, eu sou o meu financeiro! Vem! Moda pra toda família e preço acessível é aqui na Caedou. Vem! É mais pra você!